Desculpem, eu estar assim grossa, mas é que não dá. Quantos anos tens? Desculpa, não posso dizer. Frentista vai na biqueira e compra 2 reais de pão. Boa, és de Lisboa ou não? Sou do Algarve. Ok. Ok. Olá, pessoas, falem. Pessoal, ela ser simpática também tem de eu ser por ela, exatamente. Também tem de ser para mim, para eu poder ser para vocês. Olá, Lorena. Como vai a vida, prima? Também ajudava, pois a minha amiga chamou-se Nicole também. Ok. Diria-la que ela tem um nome muito lindo. Ei. Olá, Nicole. Então, prima, como vai a vida? Tanto tempo que eu não te vejo desde segunda. Desde segunda que eu não te vejo, moça. É uma raparinha a fazer lá e ficam com coisa achados. Meu Deus, creio já. Pois é. Nini, 25.5. Ai, Alice. Vai, ótimo. Agora gostava de saber se é na ironia ou não. Tenho dois pacientes e isto não está a carregar. Porquê? Eu tico só que dela. Ok. Oi. Oi. Isto não está a carregar. Acabou de passar. Calma. Isto era suposto estar a carregar. Almen, já era suposto. Viste não começar a carregar agora. Ué. Porquê? Ué. Ai, que susto. Já te contei na segunda que peguei aquela pessoa. Epá, não contaste detalhamento, mas contaste. Tens aula hoje? Não. Tipo, a minha escola e mais algumas da minha cidade fizeram greve. Desde terça. Amei. Se eu aplico, parece cabelo natural. Ficou bom em você. Desculpa, é cabelo natural. É natural. Pode me seguir. Não. Estou a usar o pó sim. Pronto. A minha também fez greve. És de onde? Adoro os teus lábios. Que batom usaste? Eu não uso batom, eu não gosto. Eu... Ok. Que lindo. Que lindo. Amei. Não partiu. Amei. Não partiu o tele. Não estou a falar do tele. Estou a falar do rímel. Eu usei o gloss. E tipo... Conectou o lápis. De... Boca. À volta. É só isso. Sou da Portes. Angas Santas. Conhece? Não. Águas. Ai, na Lígia. Não. Não é tão bem. Estes os algarves. Este gloss arde um pouco. Mas é que eu não sabia que ardia. Só que quando eu meti tipo aqui no canto. Começou a arder. Eu sou da Algarve e não tenho aulas desde quarta. Desde a quarta passada. Hãããããããããããããã. Eu tive. Eu não tenho aulas desde terça. Banha, banha. Oi, oi. Este é o João de Algarve Este qual ano? Não posso dizer desculpa Eu vou ter que terminar a live porque tipo Isto mostra que está a carregar mas está tipo O lugar A bateria Good morning friends Who are you? Good morning I'm fine thank you Este é o João de Algarve Olhem beijinhos